Meu filhote de 5 meses não gosta de guia, late e chora na rua, não gosta de passeio. Já imaginou se essa guia fosse apresentada na quinta, sétima, primeira semana de vida que ele tá aquele cara super explorador? Teria sido maravilhoso, ele não teria essa reação hoje. Aí agora o que você tem que fazer? Eu aconselharia que você colocasse o material de passeio separado. Colocaria o peitoral, daria comida, colocaria o peitoral, levaria pro seu braço, pro seu sofá, pra sua cama. Agrega valor emocional e valor físico à presença do peitoral. Nossa, Átila, ela não tá mais reagindo ao peitoral. Então agora você pega e acopla a guia e deixa a guia solta. E aí eu aconselharia, como as guias são um metro, um metro e meio, eu daria uns laços pra diminuir essa guia e deixar essa guia no peitoral. E ele andando com ela pra lá e pra cá e você fazendo festa, você brincando. Eu te aconselharia a fazer isso no que diz respeito ao material de passeio. Agora, se teu cachorro late e chora na rua, com certeza tem histórico aversivo. Nossa, Átila, mas nunca aconteceu nada de ruim com ele na rua. Com certeza aconteceu. Possivelmente você possa não ter percebido. O simples fato, sei lá, de uma carambola cair, entende? Pode ter surgido esse medo nele, essa ansiedade. Então a rua, ela tá com esse caráter, esse caráter de punição. Nossa, alguma coisa ruim vai me acontecer, alguma coisa ruim vai me acontecer. Então eu te aconselharia o seguinte, a você pegar esse cachorro, que se você não começar a trabalhar ele agora, sério, as coisas vão piorar. Pega esse cachorro e, sei lá, coloca o material de passeio nele, põe ele no braço, vai só até a esquina da tua casa, não precisa você fazer grandes passeios. Nossa, Átila, o meu cachorro não reagiu até a esquina. Ó, que ótimo, ótimo, ótimo. Então, prolonga um pouco mais o passeio. Agora, a dica que eu te dou, a mesma rota. Se no seu passeio você pega direita, direita e direita, pegue sempre direita, direita e direita. Por que a mesma rota? Porque possivelmente o cachorro vai ver as mesmas coisas. as mesmas coisas, as mesmas coisas, entendeu? Então, tenta fazer isso aí que eu acho que você vai fazer um golaço.